E aí pessoal, Draco aqui com vocês e hoje eu trago aqui um vídeo tutorial explicando como fazer o seu corpo perfeito com 12 caveiras brancas Isso se você estiver jogando o jogo somente na versão base, sem nenhuma DLC E a primeira coisa que você vai ter que fazer, que eu recomendo muito e vai facilitar a sua vida É você estar vindo aqui e liberando primeiramente as tecnologias de alquimia Então essas habilidades aqui de alquimia, você tem que liberar elas pelo menos, tá bom? E também você tem que terminar as missões do Inquisitor Chegar até a parte que ele vai te liberar aqui a observação do oculto, do sombrinho Que aí você vai poder estar observando aqui partes com esse encantamento roxo, tá? Que são essas partes de corpos aqui contaminadas com magia negra E também você vai poder estar observando os pontos vermelhos e brancos de cada parte do corpo, tá? Então você pode ver, isso aqui meio que te ajuda bastante Pra você poder estar aumentando ou diminuindo aqui a qualidade do seu corpo, beleza? Mas no caso aqui a gente vai só aumentar, então isso aqui é muito bom Além disso, outro preparativo que você tem que fazer também É você estar utilizando aqui o Buff do Repouso, tá? Que é o livrinho do repouso que ele te dá isso aqui, ó Qualidade de cadáveres difícil, tá? Então você vai conseguir cadáveres com mais caveira vermelha Mas também com mais caveiras brancas E isso aqui é muito bom Porque o corpo que a gente precisa, o corpo ideal É um corpo que demora muito pra aparecer Mas é um corpinho assim, ó Você vai precisar de um corpo de 4 caveiras vermelhas e 6 brancas Esse aqui é o corpo ideal Que você vai conseguir fazer o processo mais fácil Pra conseguir chegar em até 12 caveiras brancas, tá? Com um corpo de 4 barra 5 aqui, né? 5 caveiras brancas Você também consegue chegar Só que você vai ter que ficar trocando partes do corpo Pra tentar sempre encontrar a melhor possível Já que você não tem a DLC Pra fazer a modificação dessa parte, né? Adicionar ou retirar caveiras brancas, tá? Mas isso é conteúdo pra um próximo vídeo Porque eu também vou abordar como fazer Um corpo de 26 caveiras brancas Utilizando as DLCs Aí é um assunto pra um próximo vídeo, tá? Mas você consegue fazer com esses dois aqui E a gente vai fazer com os dois hoje Pra mostrar aqui e ficar o exemplo pra vocês Então vamos lá Vou botar aqui o primeiro aqui O segundo eu vou botar por aqui Belezinha Primeira coisa que a gente vai fazer Na verdade eu vou fazer até com mais um aqui Eu tenho um mais difícil Eu tenho 4 barra 4 Então vai ter todos os exemplos Beleza? Vamos começar então Primeira coisa que você tem que fazer Você tem que pegar esta poção, né? De injeção azul Que você consegue tanto comprar na bruxa lá Você compra o frasquinho dela, né? Deixa eu mostrar o frasquinho dela pra vocês Que aí vocês já vão saber Você compra um frasquinho azul E depois você transforma aqui na bancada da igreja, ó Esse frasco alcalino aqui Você transforma nessa poção Aqui nessa bancada Então é só você vir aqui Fazer suas poções na bancada, tá? Essa coisa é de água e frasco cônico E mais alguma poção que você pode comprar Na bruxa Ou você pode também craftar Aqui nas suas bancadas de alquimia, beleza? Mas aí você começa primeiramente Adicionando essa injeção azul Eu vou estar adicionando ela aqui Em todos os corpos E eu vou cortar esse processo aqui De espera até ela ser Colocada no corpo em si, né? E eu já volto pra mostrar Como que a gente vai fazer A segunda parte aí do processo Beleza? Deixa eu só terminar Ok? Enquanto isso eu vou lá fazer a oração Porque hoje em dia é de oração Beleza, pessoal Então aqui já acabou o procedimento De colocar a injeção azul Aqui nos nossos corpos Agora vamos passar pra próxima parte, tá? E aí você vai ter que fazer Então a injeção de cola Você vai ter que adicionar ela no corpo Então você vem aqui Adiciona aqui a injeção de cola Vamos adicionar ela em todos os corpos aqui Que a gente tem pra trabalhar Já podem ver que já teve um aumento aí Um pouquinho a mais aí em cada corpo, né? Já tá um aumento de mais uma vermelha Uma branca também E a gente vai aumentar aqui mais uma branca Com essa injeçãozinha de cola Vou mostrar aqui pra vocês, ó Injeção de cola Vai aumentar aqui mais um Que a injeção azul Aumentou mais uma da branca Mais uma da vermelha Então mais um cortezinho aqui Só pra esperar terminar o processo E como vocês podem ver Eu rezei aqui mais um pouco, né? Então eu tô com uma hora e meia aqui Praticamente de bônus De corpinho chegando aqui pra gente Beleza? Já volto Beleza, pessoal Acabou aqui então Mais uma injeção Que a gente colocou Próxima injeção Terceira parte aqui A gente vai colocar então A gente vai colocar a injeção de prata, tá? Que é essa injeção roxinha Que ela vai estar removendo Então uma caveira vermelha E vai estar adicionando Mais uma caveira branca Então Bora, 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 bora Corre aí Vamos fazer Cadê? O que tá tudo aqui embaixo? É lá no final da minha lista De itens Vou botar aqui nesse corpinho aqui também Só pra gente testar, né? Ver como vai ficar no final Assim, beleza Ok, pessoal Já está aqui então Acabando aqui Nossa última poção Que a gente acabou de colocar Nossa última injeção Vamos então Pra nossa última injeção Que vai ser aqui então A injeção de ouro, tá? Que é a injeção Que ela vai estar Removendo Dois pontos vermelhos No caso aqui então E vai estar Adicionando aqui Mais dois pontos brancos Duas caveirinhas brancas Então Bora, coloca aqui nesse Coloca aqui nesse Aqui também Cadê? Aqui Nesse aqui Deixa eu colocar E vamos colocar nesse aqui também Cadê? Lá embaixo Aqui Poção de ouro, né? Lembrando que todas essas poções Você pode fazer Ou comprar com a bruxa É bem facinho As alquimias delas, tá? E depois eu vou fazer um vídeo Mostrando como você fazer as alquimias Tem algumas alquimias Que são bem básicas Que você deve saber Para manter a rotina aqui Tanto de fazer zumbis Quanto de fazer os corpos em si E é uma coisa bem interessante Para você poder desbloquear Desde o começo Do seu procedimento de alquimia, né? Então deixa só terminar esse aqui Procedimento E eu já volto aí com vocês Para a gente passar Para a próxima parte aqui Que vai ser a parte aqui Da bancada de utopse, né? Opa, beleza Então voltando aqui Já terminou então De botar a minha última injeção Que foi a injeção de ouro, né? Como vocês podem ver Os corpos já estão aqui Sem caveiras vermelhas Aqui no seu layout, né? No seu indicativo aqui do corpo, né? Você pode ver nesse aqui Esse aqui é o de 11 Lembrando que esse aqui Era o 4 barra 6 Esse aqui é o 4 barra 5 E esse aqui é o 4 barra 4, né? O 4 barra 4 ficou com uma vermelhinha ainda Infelizmente a gente pode tentar Fazer um procedimento Para tirar isso aqui Mas eu vou fazer Do modo mais simples possível Para ver como que fica, tá? Então vamos começar por qual? Vamos começar pelo piorzinho, vai Vamos começar pelo piorzinho A gente vai ter que fazer o que? Você vai ter que vir aqui E remover então o sangue, né? O sangue e a gordura E como vocês podem ter visto Apareceu aqui o ícone da vermelha, né? Coisa que não aparece na mesa De encantamento ali De injeções Mas aí você vem aqui E remove esses dois itens, né? E você meio que já tem um corpo aqui, ó Isso aqui 4 barra 4 Já ficou com 11 pontos de caveiras brancas, né? Deixa eu tirar ele aqui Deixa eu deixar ele no cantinho E a gente vem aqui então, ó Vou pegar, não Vou pegar nosso de 4 barra 5 Deixa eu fazer também o mesmo procedimento Só para vocês poderem ver em vídeo também, né? Uma coisa bem certinha Bem explicadinha aqui Bem demonstrativa para todo mundo que quiser Aprender também Só fazer uma coisa que está me dando Uma pequena irritação Que agora eu estou muito acostumado A andar com poção de velocidade, cara Eu não consigo andar devagar Mas como vocês podem ver aqui O 4 barra 5 Já pegou aqui, então 12 caveiras brancas, tá? Muito provavelmente Porque nenhuma parte do corpo aqui É 3 vermelhas, ó Tá vendo? Não tem nenhuma 3 vermelhas E temos aqui uma só com parte branca Mas Deixa eu até tirar ele daqui Mas se a gente tivesse pegado Uma parte do corpo Que tivesse assim, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Uma coisa Que eu mais simplesinho Para mostrar Será que eu já queimei todos? Acho que eu já queimei todos Que eu tinha de péssima qualidade Mas um que tivesse 3 vermelhas E 2 brancas Ou 3 vermelhas e 1 branca Ele já iria meio que Complicar demais aqui A nossa tentativa de fazer Um corpo perfeito, né? Bom, então vamos lá para o último Esse aqui com certeza Vai conseguir passar dos 12 pontos Mas como eu falei Esse aqui é o corpo perfeito, né? Corpo perfeito Ah, e esse corpo perfeito ainda? Calma aí Ele ainda está com uma parte De intestino sombrio Nossa, se a gente remover isso aqui Ele já vai ficar muito melhor Caramba, acabou que Ele veio com isso aí, né? Tá, vamos remover aqui a gordura E vamos remover também O sangue Falei na ordem ao contrário Mas tudo bem E ele ficou com 12 também Beleza, sem o intestino, tá? Deixa eu pegar o intestino Para ele bem simplesinho Só para mostrar como que fica O corpo inteiro, né? Deixa eu ver um bom aqui Que não esteja tão estragado Acho que eu tenho aqui, ó Não, não quero um de 3 também, né? Um de 3 é muita apelação Vou pegar aqui um de 1 só E aí a gente mostra como fica Como seria de verdade, né? Então, vem aqui Vamos adicionar um intestino Só para ficar completo esse corpo, né? E, beleza Temos aqui um corpo 0 barra 13 Que é muito bom Então, aí vocês podem ver Como que é Cada corpo em cada tier, tá? Então, a gente conseguiu Tanto do 4 barra 4 Até o 4 barra 6 Transformar em corpos De 12 caveiras, né? No caso, 13 caveiras aqui Nosso 4 barra 6 Bom, pessoal Então, espero que isso aqui Tenha ajudado vocês Se possível Deixa nos comentários aí O que você achou Se tiver alguma dúvida Se vocês querem algum tutorial E aí, ó Estou fazendo aqui Meu campinho de corpo barra 12, né? E no próximo vídeo Provavelmente Eu vou trazer aqui, então Um vídeo explicativo Como fazer corpos De 26 caveiras Lembrando pra você Que tem as DLCs, tá? Bom, pessoal Então é isso Muito obrigado Deixa o like Se inscreve Comenta e tudo mais A gente se vê No próximo vídeo aí da série Beleza? Tchau, tchau Fui Não, vai pro cavalo